Perto de um milhar de taxistas manifestaram-se esta terça-feira em Bruxelas contra a intenção do governo belga de regularizar a empresa norte-americana Uber que opera em 250 cidades de todo o mundo. Trata-se de uma rede de motoristas privados com veículo próprio, cujo serviço é acionado através de uma aplicação para a internet e que pratica preços mais baixos. Um dos manifestantes disse que está a destruir empregos para os taxistas que trabalham legalmente pagando os seus impostos. Eles têm uma maneira completamente diferente de trabalhar, não pagam impostos e por isso podem oferecer serviços mais baratos. Outro taxista disse que um grupo de pessoas usou o sistema Uber e teve um problema na estrada. Houve um acidente, o carro capotou e provocou ferimentos aos ocupantes. Quem é que vai indemnizar o ferido grave? O seguro não cobre esses casos. Eu pago quase 3.500 euros de seguro para que haja proteção para todos os passageiros. Taxistas vindos de França juntaram-se ao protesto, tendo estes vizinhos conseguido recentemente uma vitória junto do governo de Paris que interditou o serviço.